Música Bispo de vocês e baukau, domba-sírio de nascimento, ha koto, nye viagem e mundo, sábado, fim de semana, ha fõen celebra missa ordenação, ba amululitfon, nê rua, e a zumalaisuai, município, Covalema. Música Sarani, Katolico Timor-Leste, tanis hikas fali, ha fõen lakontan, dibiatan dia kida, e a sabado, fim de semana, bispo de vocês e baukau, domba-sírio de nascimento, ha koto, nye pereglinasão moris, iha reiklarang, udan mataben, sida ucmaran, e a fulano tubro, tamba e a fulane, Timor-Leste, lakon figura importante, e a basarani, no creda, katolico, iha sabado, nê, bispo de vocês e baukau, domba-sírio de nascimento, ha koto is, tamba sofre ataque kardiogo, nê bispo, nê isin lolon, lakon dunikona, usi sarani, katolico, nê matan, mai be, memoria, no istoria fura kuain, segraba metin, iha sarani, ida-idak, nê neon, hofua. Lemenon ikus, iha loran rua, antes, domba-sírio, ha koto, ne viazen moris, iha reiklarang, iha cerimonia, ordenação, amululig fong, nê rua, padre francisco, indra, do nascimento, no padre, zoan guterres, iha zumalai, suai, município, covalima, padre fong, francisco, indra, do nascimento, nudar, domba-sírio, do nascimento, nê sobrinho, ha fõim, sermone, ordenação, nê, iha amul, bazilu, nê intervenção, ha to agradecimento, ba suai uan, ne be considera, domba-sírio, hanessan suai uan, mas ke mia, lao suai uan, mai be, domba-sírio, do nascimento, nê russartali, ha koi mos, iha raishuai. Nema, mi sám pedem, nene, fõh, nieter, o nye, tun, pohau, kápt, tun, nene, iha, mahtar, iha, mahtar, mê, bih, adu, ams, või, või, ams, või, 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 Eu não sei se não está na escola lá, ou não é? Porque eu não tinha uma escola, tanto que é variante. Quando estava na maturra, não, desculpa. Sainz se não está na escola lá, ou não é? Porque eu não tinha uma escola, tanto que é variante. E quando estava na maturra, não era? Não, desculpa. Então, eu estou para levar a minha escola lá, e não estava significado. Eu também estava na escola, após a minha escola. Eu estava no início de escuta, porque eu não tinha mais de escuta. Porque eu não tinha mais de escuta, e eu não tinha mais de escuta. Eu estou aqui no entorno, mas que não tinha mais de escuta, mas não tinha mais de escuta, mas não tinha mais de escuta, E o meu nome é Vélez Catechista, e o seu conselho professor Antônio Augusto Lula. O seu conselho professor Antônio Augusto Lula, e o primeiro-ministro Rui Araújo, minha amiga Maria, Narada, José Araújo, e o professor Antônio Paulo. Já foi a cerimônia e ordenação para ambos os que foram em Ruané, Dom Basílio do Nascimento, festeza no Axorocamuto, a família Amulilic Fon Francisco Indra do Nascimento, Niaúma, e a Camanasa Suai, município Covalema. É que quero em mim a juro para tan largo viaje, as penas que saem do coração. Sermônia e ordenamento, Mba Amulilic Fon Nairruane, Halaú e a Loron Ruanuloresinualu, Fulang Tubro, Tinan Rihunrua, Ruanuloresinida, Iha Zumalai Suai Covalema. Dom Basílio do Nascimento, Morisia Suai Covalema, Loron Sanresinhat, Fulanzunyu, Tinan Rihunida, Atusia Limanolo. Sai Nairulic, Iha Loron Ruanuloresinlima, Fulanzunyu, Tinan Rihunida, Atusia Ritunuluresinritu, Nocimo Ordenação Episcopal, Nudar Bispo, Diocese Baucau, Iha Loronen, Fulanzaneiro, Tinan Rihunida, Atusia Sianuluresinritu, Rússi Santo Padre, João Paulo II. Equipa Cobertura, Xiemen.